Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20 e 21, que é aquela passagem da mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos lá, a mensagem. Então se aproximou dela a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? E ela respondeu, dize a estes meus dois filhos se assentarem à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Então, mais uma mensagem sobre a questão do reino. Os dois filhos de Zebedeu, não podemos esquecer, que é João e Tiago. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso estudo, ver se a gente consegue trazer algumas informações importantes sobre isso. Zebedeu, né? Possivelmente é o nome de uma raiz hebraica que significa adotar. O Zebedeu é pai de Tiago e João, que são apóstolos de Jesus. A gente vê isso no Mateus, capítulo 4, versículo 21 e 22, no capítulo 10, versículo 22, no capítulo 23, versículo 27, em Marcos, no capítulo 3, versículo 17, no capítulo 10, versículo 35, em Lucas, capítulo 5, versículo 10 e em João, capítulo 21, versículo 2. Então, a gente vê que todos os evangelistas citam Zebedeu como pai dos dois apóstolos, certo? E aí também acredita-se que Salomé tenha sido a esposa de Zebedeu e irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, tem um parentesco. E aí, claro, Tiago e João seriam primos de Jesus. E Zebedeu, tio de Jesus, por casamento. E que Tiago e João seriam primos diretos de Jesus, né? Conforme a gente vê lá em Mateus, capítulo 27, versículo 56, Marcos, capítulo 15, versículo 40, e João, capítulo 19, versículo 25. Então, a gente está vendo aqui uma questão aí de família, né? De Jesus. A ocupação de Zebedeu era a pescaria no Mar da Galileia. E, pelo visto, saía-se bastante bem isso. Porque havia homens contratados trabalhando pra ele. Ele era um pescador próspero, né? Ele era dono de uma equipe de navio, de barco, alguma coisa que fariam as pescarias. E a gente vê isso, falando isso, em Marcos, capítulo 1, versículo 16, versículo 19, versículo 20. Falando sobre Zebedeu ter aí, né? Empregados, né? A sua esposa, Salomé, tinha constituições de prestar serviços materiais a Jesus. Conforme a gente vê em Marcos, capítulo 15, versículo 40, 41. Embora não haja nenhum indício de que o próprio Zebedeu se tinha seguido a Cristo, sua família fazia isso livremente. Mateus, capítulo 20, versículo 20, exatamente falando sobre essa questão. A gente vê aqui, na passagem que nós estamos estudando, exatamente isso, né? Então, vamos lá. Salomé, também é uma outra palavra de uma raiz hebraica que significa paz. Uma comparação de Mateus, capítulo 27, versículo 56, com Marcos, capítulo 15, versículo 40, talvez indique que Salomão era a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando se compara, juntando pedaços de um evangelho e de outro, que era Tiago e João, e que eram apóstolos de Jesus, né? Esses dois. O primeiro texto menciona as duas Marias, a saber, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de José. E junto com ela, menciona também a mãe dos filhos de Zebedeu, como presente quando Jesus foi pregado na estaca. Ao passo que o último texto menciona a mulher que estava com as duas Marias, como Salomé. Então, já alincando aí, a gente começa a tentar entender. Em bases similares, né, dessas conjecturas, que Salomé era irmã carnal de Maria, mãe de Jesus. Isto foi sugerido porque o texto João, capítulo 19, versículo 25, menciona as mesmas duas Marias, Maria Madalena e a esposa de Clopas, que se entende, em geral, ser a mãe de Tiago, o menor, e de José. E diz também, junto à estaca de tortura de Jesus, porém estavam paradas a sua mãe e a irmã de sua mãe. Então, se está se falando de Salomé, que estava ali parada, e Maria estava ali, e quem estava era a irmã da mãe de Jesus, então, entende-se isso. Se esse texto, além de mencionar a mãe de Jesus, estiver falando das mesmas três pessoas mencionadas por Mateus e por Marcos, isso indicaria que Salomé era a irmã da mãe de Jesus. Aí, por outro lado, também, Mateus, capítulo 27, versículo 55, que Marcos, capítulo 15, versículo 40, declaram que estavam presentes muitas mulheres que haviam acompanhado Jesus, e, portanto, Salomé pode ter estado entre elas. Isso é uma conjectura, porque, assim, Marcos e Mateus falam dessas três mulheres, e João fala que Maria estava lá e a irmã dela. Então, Salomé, se forem as mesmas mulheres citadas, que estão falando do mesmo episódio, é muito provável que sim. Então, as três mulheres estariam... Salomé seria uma delas, e se ela está se referindo que ela seria irmã, porque a outra é identificada, esposa de Clópe, se ela está ali, ela seria realmente a irmã. É essa a conclusão que chega, né? No conceito de muitos, seria Salomé, a irmã de Maria, que era a mãe de Jesus. Provavelmente, ela usou falar devido aos laços de parentesco, porque seria a tia de Jesus. E, provavelmente, por ter ouvido Jesus dizer que os discípulos estavam prestes a ocupar doze tronos em Israel. A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 28, que estudamos há pouco tempo. O mais certo é que os apóstolos esperavam que o reino fosse inaugurado imediatamente, e estavam excitados em face de sua participação especial nesse reino. E aí, no caso de Tiago e João, a mãe de ambos compartilhava dessa sua excitação, né? E procurou assegurar para seus filhos não apenas o que Jesus prometera, mas também os postos oficiais mais elevados dos possíveis, a saber, lugares à esquerda e à direita de Jesus. Nos tempos antigos, os autos oficiais ocupavam essas posições nas cortes reais. A pessoa que ficava à direita e à esquerda eram os autos oficiais, as pessoas mais importantes. Então, o que ela fez? Como era tia de Jesus, ela já tentou, de alguma forma, criar ali um esquema para botar os dois filhos já numa boa, né? Porque assim, me parece, a gente lendo o Evangelho, que ninguém tinha entendido realmente esse reino de Deus. Porque eles acreditavam que era um reino físico, que Jesus se tornaria rei, que todos aqueles que estivessem com Jesus seriam os seus oficiais designados, né? Então, e aí começam a imaginar poder, riqueza, né? Começam a imaginar aquilo tudo e, por muito, não entendiam, né? O verdadeiro significado do Evangelho de Jesus, das lições de Jesus. Jesus vinha falando de um reino, mas um reino espiritual, um outro tipo de reino. E eles estavam com um reino temporal, aquele reino físico, material, com exércitos, colocando judeu, colocando os romanos, tudo abaixo dos pés de Jesus, Jesus mandando em todos. E aí, claro, os que estivessem com Jesus estariam mandando em todos também. Essa é a primeira vista, a ideia deles. A mãe desses dois discípulos, ela mostrou-se extremamente ambiciosa, né? Não se contentando com a promessa feita por Jesus. E mostrou que ignorava totalmente que, longe de tornar-se brevemente um monarca, Jesus estava prestes a ser executado. É bem interessante isso, né? Jesus estava anunciando a eles que seriam executados. E eles estavam na expectativa de um reino. E isso é bem esquisito isso, né? Ela e os filhos ainda teriam que aprender muitas lições acerca de Jesus e seu reino. Acerca do reino dos céus. Acerca dos lugares celestiais. E é muito provável que continuassem aprendendo lições sobre essas grandes realidades. Eles ainda não tinham tido a compreensão completa. Ninguém tinha, né? Quando a gente vê que Pedro repreende Jesus, quando Jesus fala em ser entregue, eles não tinham entendido isso muito bem. Como é que ele seria rei se ele seria executado? Não tinham... Faltava entendimento, né? E aí, na passagem paralela de Marcos, a gente vê que ele não pinta o pedido como se tivesse sido feito pela mãe de Tiago e João, mas por esses discípulos. Marcos, capítulo 10, versículo 35, né? Assim, eu confio mais em Mateus, que foi testemunho ocular. E não Marcos, que recebeu a informação de terceiros, inclusive de Pedro, né? O que é evidente é que esses homens, sozinhos ou acompanhados pela mãe deles, esses dois discípulos, refletiam uma atitude materialista e cheia de orgulho pessoal. Não é impossível, igualmente, que ambas as narrativas forneçam parte do quadro. O pedido saía dos lábios de tanto de Tiago e João, como da mãe de ambos. Ali poderiam estar os três, ela e os dois filhos, e ali todo mundo reivindicou essa posição. Pode ser. Pode ser isso. A gente não pode ter dúvida disso, né? E a gente fica imaginando, né? Hoje, quando a gente fala nos nossos cargos de deputados, senadores, a gente vê que as pessoas vão colocando os seus parênteses, isso hoje é proibido, colocado. E a gente vê que isso é um costume antigo, né? Lá atrás, já se pensou, claro que Jesus não ia aceitar isso de forma alguma e deixou muito claro isso. Mas a gente percebe o interesse de aproveitar da situação do parentesco, né? É nepotismo, né? Esse nepotismo que hoje é tão utilizado, naquela época também era, né? A gente vê que tentaram fazer nepotismo, mas claro que Cristo, com a sua evolução, não permitiria que isso jamais acontecesse. Vamos aproveitar e vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20 e 21. E essa passagem esse versículo, os dois versículos falam o seguinte. Então, se aproximando dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando, fazendo-lhe um pedido. E ele disse, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus dois se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Estamos falando aqui do nepotismo, né? Já falamos que... Por que nepotismo? Porque Tiago e João eram primos de Jesus. e Salomé, que era a mulher de Zebedeu, ela era irmã de Maria. Então, a gente vê aí uma tentativa de nepotismo, na época do Cristo, né? Claro, Cristo, a gente sabe com o desenrolar da história, a gente vai estudar o resto semana que vem, a gente vai observar a posição do Cristo diante de tudo isso, né? Vamos lá. e aí ela fala, manda aqui, ela sabia a autoridade do Cristo, o Cristo poderia mandar, né? Flávio José, que é um historiador, né? Contemporâneo do Cristo, o historiador judeu, ele esclarece que nas cortes orientais, as posições de maior honra e autoridade eram as que ficavam à direita e à esquerda no monar. A gente veio sentir que, né? Capítulo 6, versículo 11, volume 6, capítulo 11, versículo 9. Por isso é que Jônatas e Abner se assentavam de ambos os lados de Saul e o Talmud apresenta o Messias sentado à direita de Deus e Abraão sentado à esquerda. Então a gente vê que era costume dos orientais que a posição da direita e da esquerda ficariam aqueles que tinham autoridades, que eram os prepostos, que eram os oficiais. Vamos lá. Lutero, ele comenta o seguinte, olha o que o Lutero fala, né? Lá na Reforma Protestante. A carne sempre procura ser glorificada antes de ser crucificada e exaltada antes de ser humilhada. A carne está falando do homem, né? Ele procura ser glorificado primeiro antes de ser crucificado e exaltado antes de ser humilhado, né? E Jesus estava falando aqui de crucificação e de humilhação, né? A mãe dos dois discípulos e eles mesmos parecem ter sentido que possuíam boas razões para esperar essas honras, já que João era conhecido como discípulo que Jesus amava e também pela questão do parentesco. Isso levou a que esse pedido sem cabimento fosse feito ao Cristo. E claro, a gente sabe que isso tudo causou alguma revolta entre os apóstolos, os outros ficaram indignados porque viram que eles estavam tentando se aproveitar da situação do parentesco para tentar levar uma vantagem, né? Ser escolhidos de alguma forma, não por merecimento, mas pelo parentesco que aí começa aquela ideia de merecimento, meritocracia para uma outra que é de amizade, de parentesco, nepotismo, alguma coisa desse tipo. Vamos lá. Na última ceia, João reclinou o seu lado de Jesus. Sendo possível que nas refeições comuns ele também ocupasse essa posição. Tiago e João foram dois dentre os únicos três que tiveram permissão de ver a transfiguração de Jesus e ambos parecem ter recebido uma honra especial quando Jesus chamou-os de filhos do trovão. A gente vê lá em Março, capítulo 3, versículo 17. O interessante sobre isso é que a gente sabe que sempre que Jesus ia fazer alguma atividade que precisava de ectoplasma porque, por exemplo, transfiguração, quando ele vai lá ver Lázaro que havia, que estava na visão da época morto, ele sempre levava os três, Pedro, Tiago e João, porque eram médios de ectoplasmia e sempre acontecia algum fato desse tipo, os três estavam presentes. Jesus já levava a eles para que sabiam que poderiam utilizar dos recursos que eles doavam. E vamos lá, Tiago. É possível que pensassem que já eles estavam assegurados uma posição de maior autoridade e que só precisavam agora de uma declaração oficial da parte de Jesus. Eles já achavam, eu acredito até pela questão do parentesco, já achavam que tinham essa coisa. O texto de Lucas 19, 11, indica que eles imaginavam que o reino seria inaugurado sem tardança, pelo que devem ter sentido que esse pedido teria que ser feito com urgência a fim de que não perdesse a sua posição. Era assim, o ponto de Jesus estar falando de ser pego, eles sabiam que alguma coisa estava para acontecer e aí necessitavam de ir rapidamente garantir a posição. Embora o quadro aqui apresentado mostre essencialmente a glória, a vanglória de Tiago João, a maioria dos intérpretes deixa escapar à vista o elemento positivo, a saber que os discípulos de Jesus realmente confiavam nele. Estavam certos que Jesus tinha capacidade de estabelecer o reino que prometera, mesmo Jesus dizendo que seria diferente. porque eles não entenderam que tipo de reino era. Acreditavam também que ele triunfaria finalmente sobre seus muitos amargos e poderosos adversários, que seriam os romanos, os judeus. Tinham a certeza de que ele faria o bem triunfar sobre o mal e que o seu governo seria perfeitamente reto. Isso eles tinham na cabeça. Queriam fazer-se parte desse reino e prestavam lealdade a Jesus como seu rei. E aí, gente, muito frequentemente exibiam as qualidades negativas dos discípulos ao mesmo tempo que perdemos de vista suas qualidades positivas. É mais fácil desculparmos esses homens de suas altíssimas ambições quando nos lembramos da sinceridade deles, de sua genuína inquirição espiritual e do fato de que, finalmente, conforme a gente vai observando por suas ações nos anos posteriores que chegaram à maturidade como discípulos e de Jesus e heraldos desse novo reino que vai se implantar aqui na Terra, que é um reino espiritual, um reino diferente. Mas a gente percebe, a gente consegue, ninguém tem raiva hoje de João e Tiago pelo que eles fizeram. Eles eram imaturos, eram jovens, o João era um rapazinho, mas a gente sabe de tudo que eles vieram realizar. O apóstolo João, que é filho de Zebedeu e aparentemente de Salomé, conforme a gente falou, é irmão do apóstolo Tiago. Eu estou falando, vou dar agora uma explicação sobre quem foi João e quem foi Tiago só para a gente entender. E ele é provavelmente o irmão mais moço de Tiago. A gente não sabe se só eram os dois, se tinham mais irmãos, mas ele seria o irmão mais moço. E por quê? Porque geralmente Tiago é mencionado primeiro quando os dois são citados e era costume sempre se citar primeiro o mais velho. A gente vê lá assim Mateus no capítulo 10 versículo 2, em Março capítulo 1 versículo 19 versículo 29, capítulo 3 versículo 17, capítulo 10 versículo 35 e 41, Lucas capítulo 6 versículo 14, capítulo 8 versículo 51, capítulo 9 versículo 28 e no ato dos apóstolos capítulo 1 versículo 13. Então, a gente vê por tudo isso que provavelmente Tiago era mais velho. Zebedeu casou-se com Salomé, que era da casa de Davi, possivelmente, que nós falamos aqui, a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Então, lembra que eu falo que Maria era da casa de Davi? E quando a gente fala assim, a gente fala dessa questão, José, a gente fala de tudo isso. E aí vamos lá. A família de João parecia ter uma situação financeira relativamente boa. O negócio da pesca que eles tinham era grande e suficiente para ter sócios e empregados. Marcos capítulo 1, versículo 19 e 20, Lucas capítulo 5, versículo 9 e 10, dão a entender isso. A esposa de Zebedeu Salomé achava-se entre as mulheres que acompanhavam e ministravam a Jesus quando ele estava na Galileia. A gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 27, versículo 55 e 56 e em Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41. E ela tomou parte em trazer aromas a fim de preparar o corpo de Jesus para o enterro. A gente vê em Marcos capítulo 16, versículo 1. João, evidentemente, tinha sua própria casa. João capítulo 19, versículo 26 e 27, dá para a gente tirar essa conclusão. Zebedeu e Salomé eram hebreus fiéis e a evidência mostra que criaram João no ensino das escrituras, entendendo-se geralmente que ele tenha sido o discípulo de João, o batizador, João Batista, que estava com André quando João lhes anunciou eis o Cordeiro de Deus. Só a pronta aceitação de Jesus como o Cristo revela que tinham conhecimento das escrituras hebraicas, conforme a gente pode revelar em João capítulo 1, versículo 35, 36, 40 e 42. Embora nunca se declare que Zebedeu se tornou discípulo, quer de João, o batizador, quer do Cristo, parece que ele não fez nenhuma abjeção a que seus dois filhos se tornassem pregadores de tempo integral com Jesus, parando até de trabalhar. Isso fica muito claro aí. Vamos lá. Tiago, que é o agarrador de calcanhar suplantado, que é derivado de Lago Jacó. Também é o outro, que é o irmão. No ano 30, Tiago, seu irmão, trabalhava com o pai no ramo de pesca quando Jesus o chamou, bem como os colegas pescadores, Pedro e André, parecerem seus discípulos e pescadores de homens. E aí, ao aceitarem a convocação de Jesus, Tiago e João deixaram seus empregos, seus negócios na pesca, que era uma sociedade com Pedro e André, suficiente e grande para empregar homens assalariados. No ano de 31, quando Jesus nomeou os doze discípulos como apóstolos, Tiago foi um dos que estavam no grupo escolhido. João e Tiago estavam entre os três mais íntimos associados com Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Foram levados ao Monte da Transfiguração e somente dentro dos apóstolos tiveram permissão de entrar na casa de Jairo. Tiveram a possibilidade de serem levados mais adiante do que os outros no Jardim de Getsemane, na noite em que Jesus foi traído, quando Jesus foi orar, embora na ocasião até eles mesmos não compreendessem o pleno significado do momento de adormecendo três vezes e sendo despertado por Jesus. E João ocupava a posição junto a Jesus na última Páscoa desde e na instituição da refeição noturna do Senhor. A gente vê lá em João capítulo 3 versículo 23. Foi o discípulo que por ocasião da morte de Jesus recebeu a honra ser confiado à mãe de Jesus para que cuidasse dela. A gente vê lá em João capítulo 21 versículo 7 versículo 20 capítulo 19 versículo 26 e 27. Então é isso aí, gente. Então vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Avenida A sug multimodal